Pessoal, hoje eu quero falar com vocês com essa ação que está no maior hype e verificar com vocês se realmente esse hype todo é justificado Eu tô falando das ações da Coppel Quero hoje trazer uma análise completa da ação inclusive com o cálculo do preço teto pelo método Barsi Então vamos ao vídeo Salve! Bem-vindos a mais um vídeo! Vamos então falar da Coppel que hoje está se tornando uma das queridinhas do mercado e ver se ela está tão barata quanto a maioria dos influencers, analistas, corretoras, etc. estão falando aí na mídia Primeiramente, deixa eu já te adiantar que eu estou comprando ações da Coppel Atualmente disponho de 1.700 ações a um preço médio de R$ 6,25 Estou comprando nas ações preferenciais do tipo B do código CPL é 6 Atualmente estou perdendo 2,65% Primeiro vamos entender um pouquinho sobre a Coppel Qual é a sua atividade? O que ela faz? Como ela ganha dinheiro? Vamos lá! A Coppel é a Companhia Paranaense de Energia Elétrica Ela atua nos sub-ramos de energia, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica O que isso significa? Que ela atua de forma integrada nos três principais sub-ramos do segmento de energia elétrica Isso significa, em teoria, que investir em Coppel você já está diversificando em todos os sub-sistemas de energia elétrica Você sabe muito bem que existem companhias que apenas atuam ou na transmissão, como a Taesa Ou na geração, como a Engie, mas a Engie está expandindo E outras na distribuição, como a Energia do Brasil Só que a Coppel está muito bem posicionada nesses três sub-sistemas O que é algo bem interessante A Coppel é uma das maiores companhias de energia elétrica do Brasil Abriu seu capital na Bolsa em 1994 E foi a primeira empresa do setor elétrico a ser listada na Bolsa de Valores de Nova York E desde 2002 também está presente na Europa A Coppel hoje atende mais de 4,8 milhões de unidades consumidoras Em 395 municípios Possui 45 usinas próprias 19 hidrelétricas, 1 termoelétrica e 25 eólicas E mesmo possuindo esse tamanho todo, continua investindo Já que está em construção 4 parques eólicos Que vai ser o complexo de Jandaíra E uma usina hidrelétrica Lá de Bela Vista Na parte de transmissão e distribuição Conta com 7.877 km de linha de transmissão E mais de 200.478 km de linha de distribuição Sendo a terceira maior rede de distribuição do país O seu atual CEO é o Daniel Pimentel Slaviero Que fez uma live muito interessante com o Thiago Reis lá no canal dele Eu vou deixar o link na descrição Pois várias dúvidas dos investidores foram lá respondidas Inclusive a Coppel venceu a Copa Suno Que foi também promovida lá no canal do Thiago Algo importante a ser destacado É que embora a Coppel esteja atuando nos 3 setores Ela depende muito menos distribuição Essa sigla diz E mais o setor de geração e transmissão Ainda bem que é dessa forma Porque você pode perceber Que no que toca a distribuição Houve uma queda no EBITDA Enquanto aqui nos setores de geração e transmissão Houve um aumento no EBITDA Fazendo uma compensação aqui A Coppel conseguiu sair positiva Mesmo com essa crise hídrica Que assola o estado do Paraná A Coppel, como vocês devem saber É uma empresa estatal Logo, seu controle está nas mãos do estado do Paraná Havendo assim sempre um risco político E de eficiência inerente A gestão do estado Contudo, em relação a Coppel Essa atual gestão aparentemente Tem valorizado a pequena acionista Já que aumentou o payout Dos dividendos E alterou o estatuto Para dar mais segurança Para o acionista minoritário De forma que eu não vejo Pelo menos no curto e médio prazo Qualquer risco de ingerência indevida do estado Que venha prejudicar os pequenos acionistas O BNDES também é titular de ações ordinárias Da Coppel E vem iniciando um programa de desinvestimento Desde o ano passado Com a venda das ações da Vale Da Klabin, etc E provavelmente venderá A sua participação Na Coppel O que não é algo ruim Já que o estado se desfazendo de ações Para o mercado É sempre algo muito bem visto Obviamente Que isso poderá eventualmente acarretar Uma queda na cotação das ações da Coppel Mas nada que venha a causar um grande prejuízo Ao pequeno investidor E você como holder Que pensa no longo prazo Deve achar bastante interessante Quando uma ação tem uma pequena queda Ou às vezes uma grande queda Porque geralmente pode ser uma oportunidade Confirmando que o risco estatal hoje Não tem prejudicado a performance da Coppel A FIT em junho deste ano Aumentou a classificação de risco Das ações da Coppel De dupla OE Para triple OE Como recentemente aconteceu com a Sunnepar Que também é controlada pelo estado do Paraná Essa elevação de rating Para o máximo possível Só demonstra que o estado do Paraná Não tem pecado na gestão Dessas principais companhias do estado Algo que pode ser considerado um ponto negativo Para a Coppel É o fato de estar segmentado No nível 1 de governança corporativa da B3 Mas isso aqui não é algo que Vai causar uma certa desconfiança no mercado Pois há uma variedade de grandes empresas Que ainda estão no nível 1 de governança É por isso que as ações da Coppel Tem uma variedade de tipos Tem as ações ordinárias CPLE 3 As ações units CPLE 11 As ações preferenciais Classe A CPLE 5 E as ações preferenciais Classe B CPLE 6 Que estão sob análise neste vídeo Muito importante Se você for comprar essas ações Lembrando que aqui a gente não faz recomendação Não compre a CPLE 5 Não vai fazer cagada Se quer comprar ações preferenciais Compra a CPLE 6 Um ponto interessante É que a BlackRock Ainda é detentora de ações preferenciais Da Coppel O que novamente Causa Uma tranquilidade para o investidor Já que a gigante BlackRock Está posicionada no papel Atualmente A Coppel está recebendo Inúmeras recomendações de compra Com preços alvos bem interessantes Por várias instituições financeiras Inclusive Bank of America Credit Suisse Goldman Sachs JP Morgan Morgan Stanley UBS XP Enfim Todas relacionadas a CPLE 6 Como eu disse lá atrás Fazendo-se uma média de todas essas recomendações Chegamos a um preço-alvo de consenso do mercado De R$ 7,40 Aqui não envolve o método Barsi De preço-teto São apenas as recomendações do mercado O preço-teto a gente vai calcular mais à frente Algo muito positivo e promissor na Coppel É a sua constante redução Desde a atual gestão Dos níveis de endividamento Ou seja, a alavancagem da companhia tem decrescido Atualmente Pelo balanço do primeiro TRI de 2021 A relação dívida líquida sobre EBITDA Lembrando que EBITDA Ou LAGIDA Significa em português Lucro antes dos juros Impostos Depreciação E amortização A relação está portanto Na casa dos 1,2 O que significa Que em um ano e dois meses Teoricamente Com base na geração de caixa da companhia É possível liquidar todas as dívidas dela Ademais As dívidas da companhia hoje Estão majoritariamente Vinculadas ao CDI O que é algo muito bom Já que o CDI com a taxa Selic ainda baixa Também fica baixo Gerando um barateamento da dívida da Coppel Vale ressaltar que Comparando-se os níveis de endividamento da Coppel Com seus principais concorrentes Como Energias do Brasil e Engie A Coppel acaba levando a melhor Já que seu nível de endividamento É bem inferior Veja que a Engie está em uma relação de duas vezes E a Energias do Brasil quase duas vezes Ponto positivo que tem colocado a Coppel Na linha de frente em relação aos seus pares Quanto aos resultados do primeiro TRI de 2021 A Coppel teve um EBITDA ajustado De 1,4 bilhão de reais Uma alta de 12,9% Em relação ao mesmo período do ano passado E um lucro líquido ajustado De 795 milhões de reais Uma alta de quase 56% Em relação ao primeiro trimestre de 2020 Pontos positivos Afinal A receita da empresa e o seu lucro estão crescendo A companhia como dito Mesmo grande Tem investido E o seu CAPEX Está na casa dos 445 bilhões No primeiro TRI O Payout Como eu disse Está hoje na casa dos 65% do lucro líquido Instanciais dividendos de 2,5 bilhões de reais Quanto ao foco dos investimentos atuais da Coppel Ela tem focado na distribuição Apesar de que hoje ela depende muito menos da distribuição Como já dito anteriormente E também ela quer concluir as obras das suas usinas de geração e transmissão As margens da companhia também estão bastante interessantes Veja que a margem emitida tem apresentado 26,1% A margem operacional 20,6% E a margem líquida quase 16% Com essa margem aqui A Coppel tem dado uma surra na energias do Brasil Importante destacar Que a Coppel hoje Para gerar mais eficiência Tem focado as suas operações E promovindo um desinvestimento na Coppel Telecomunicações Ela quer sair cada vez mais Do setor de telecomunicações Ao que parece é muito difícil de concorrer E manter boas margens Com as empresas hoje já estabelecidas no mercado Como a Vivo A própria Oi A Tim E etc Então está fazendo muito bem a Coppel Já que você não tem que ficar dando murro em ponta de faca E insistindo numa atividade que não vale trazer bons retornos O capital social hoje da Coppel está calculado em 10,8 bilhões de reais E o dividend yield dos últimos 12 meses está na casa de quase 17% As ações preferenciais estão ali na casa dos 6 reais O que dá uma valorização de quase 14% Ou seja, uma valorização bem tímida em relação aos últimos 12 meses Enquanto o Ibovespa subiu mais de 25% nesse período Importante ressaltar que essas ações preferenciais tipo B Têm uma boa liquidez Já que tem uma negociação diária média de quase 45 milhões de reais E tem participação no Ibovespa de 0,15% Quanto aos principais indicadores de valuation A Coppel está com um notável desconto na relação EV-EBIT EV, para quem não sabe, é o valor de firma É o Enterprise Value E o EBIT é o lucro antes dos juros e impostos É basicamente o lucro operacional da companhia O valor patrimonial acima dos 7 reais Outro ponto que denota desconto Quanto ao PL Só um adendo Esse PL de 3,90 Na verdade, ele não está considerando os efeitos não recorrentes Do lucro de 2020 da companhia Por quê? Porque 1 bilhão de reais do lucro de 2020 Refere-se a uma ação na justiça que a Coppel ganhou contra a União Para obter de volta piscofins pagos a maior Só que esse dinheiro vai acabar voltando para os consumidores Então, além de ser efeitos não recorrentes Não vai ficar com a Coppel Então o PL aqui seria próximo de 5 Ainda assim, é outro indicativo de que a ação está barata A média do payout dos últimos 10 anos da Coppel É próxima de 40% Então esse payout de 65% Que tem sido apresentado É realmente um salto muito promissor em relação aos investidores A Coppel, no seu histórico dos últimos 10 anos Tem apresentado uma receita crescente E lucros igualmente crescentes Só de novo um destaque aqui para 2020 Esse lucro líquido extraordinário de quase 4 bilhões de reais Você tem que descontar 1 bi relacionado aos efeitos não recorrentes De modo que o lucro líquido ordinário da companhia seria de quase 3 bi Se você pegar aqui o lucro que apresentou no primeiro tri de 2021 E multiplicar por 4, já que são 4 balanços Teremos um lucro acima de 3 bi O que vai significar na prática Que é um resultado maior que o do ano anterior Excluindo os efeitos não recorrentes Finalmente, vamos então calcular O preço teto das ações pelo método BARSE Em um cenário conservador Considerando a média de lucro dos últimos 5 anos Temos um resultado de 1,7 bilhão de reais Considerando então o payout atual de 65% E uma proporção de ações preferenciais de 60% No total do capital social da companhia Verificamos um payout final das ações preferenciais de 660 milhões de reais Isso dá um provento por ação de 40 centavos E finalmente, dividindo-se o provento por ação Sobre o dividend yield Que deve ser perseguido pelo acionista segundo BARSE de 6% Temos um preço teto neste cenário de 6,70 reais Um upside de aproximadamente 12% nas cotações atuais Até uma boa margem de segurança Isso no cenário conservador Agora, se a gente substituísse esse dividendo por ação de 40 centavos Pelo dividendo atual de 96 centavos por ação O preço teto subiria para 16 reais Um upside de mais de 100% Mas não conte com isso porque foi um dividendo extraordinário E obviamente isso não vai ser mantido por muito tempo Já num cenário mais atual Considerando o resultado do primeiro do 2021 E multiplicando-se o lucro líquido apresentado por 4 Projetando-se então um possível resultado de 21 Teríamos um lucro de 3,12 bi Com um payout de 65% Seria 1,2 bi por ação preferencial do tipo B O que daria um provento por ação aproximado de 0,72 centavos Realizando-se então a divisão Teríamos um preço teto de 12 reais Um upside de quase 100% Agora, sendo um pouquinho mais moderado Caso o payout não seja de 65% mais de 50% Temos novamente o lucro projetado de 3,12 bi E aí o payout cai para 930 milhões de reais por ação preferencial O dividendo por ação cai para 0,55 centavos E aí temos então o preço teto de 9,16 reais Esse preço teto aqui é um que eu acho o mais razoável Dentre todos aí que a gente fez a projeção Sempre lembrando de novo que eu não estou fazendo uma recomendação Apenas mostrando dados para você tomar a sua própria decisão de investimento O que a gente percebe diante de tudo isso É que a Coppel tem apresentado uma margem de segurança em par no mercado Veja que o PL dela mesmo próximo de 5% é bem inferior ao da Engie e da Energias do Brasil E a relação preço-valor patrimonial também é muito abaixo De novo, denota desconto em relação aos seus pares Concluindo com uma breve análise técnica em relação ao desempenho do papel no Price Action No gráfico semanal percebemos que a ação está numa clara tendência de alta Formando inclusive uma linha de tendência de alta em um canal de alta Atualmente o preço está justamente aqui no suporte deste canal Que para os grafistas é uma região de compra Para chegar no suporte deste canal, obviamente que o preço decresceu próximo de 7% ou 8% Só que o volume tem caído também O que obviamente é um sinal de que a pressão vendedora está se exaurindo Mais um sinal de que haveria aí um suporte No mais, o preço se encontra muito próximo das médias móveis de 21 e 9 períodos Está distante há muito tempo da média móvel de 200 períodos Porque realmente a ação tem representado um desempenho muito bom Desde o ano de 2018 Justamente ali em 2019 quando houve a troca de gestão Então a performance da empresa subiu sobre a maneira No mais, até a máxima histórica ainda há 12, 13% Que é justamente aquela margem de segurança Nosso cenário mais conservador que a gente projetou ali pelo método Barça Agora diz aí para mim investidor Você investe na Coppel? Ela não é uma empresa tão conhecida ou tão modinha quanto Taesa Ou Transmissão Paulista ou mesmo a Indy Mas hoje talvez seja uma das grandes oportunidades da Bolsa de Valores brasileira Principalmente ali nos 125, 130 mil pontos Onde já se tem falado que não há mais oportunidades Saiu um vídeo recente aí do Economista Sincero Dizendo que não há mais nenhuma barganha na Bolsa nessas cotações Mas você concorda com isso? Diz aí para mim nos comentários Nós não concordamos com essa opinião Já que se você pensa em dividendos A Coppel, Banco do Brasil, até mesmo a Sanepar E algumas outras empresas Tem apresentado um valuation bastante interessante Mesmo com a Ibovespa nas suas máximas histórias E se você quer acompanhar qualquer novidade relacionada a Coppel E as principais ações aí do setor perene Que tem apresentado desconto na Bolsa Já vai se inscrevendo aí no canal E obrigado por ter ficado comigo no vídeo Até aqui Eu sou o Luan Esse aqui é o canal Mirai Investing Até o próximo vídeo Fui!